Primeiro o Rafael fez um vídeo sobre Yannick Gers, depois eu fiz um vídeo sobre Adrian Smith Então, estamos na obrigação de tomar uma para falar do grande David Murray Chegando agora no canal, então não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo E ficar ligado que a gente tem sempre conteúdo novo, beleza? David Michael Murray nasceu em 23 de dezembro de 1956 na Inglaterra É membro fundador do Iron Maiden junto com o Steve Harris Ou entrou um pouquinho depois ali, porque afinal de contas quem montou a banda foi o Steve Mas ele está ali desde o começo, desde antes do primeiro disco, ele já estava lá Se juntando a banda desde 1977 Participou de todos os discos do Iron Maiden Junto com o Steve Harris, é o único membro que nunca saiu da banda E também foi responsável pela entrada de Adrian Smith no Iron Maiden Eu contei essa história lá no vídeo de Adrian Smith Dá uma olhada aqui na descrição Eles eram amigos de infância, já tinham tocado junto com a banda chamada Evil Ways, que tocava a cover do Pink Floyd, dos Beatles, dos Stones David Murray inclusive vendeu a primeira guitarra a Adrian Smith E assim que Dennis Stratton saiu da banda, depois do primeiro disco David Murray chamou seu amigo Adrian Smith para o Iron Maiden Entre as suas principais influências estão Jimi Hendrix, Richie Blackmore E Paul Kossoff, de uma banda chamada Free David Murray era muito fã do Paul Kossoff E inclusive, a sua guitarra clássica A Fender, preta e branca, Stratton Foi eternizada, essa guitarra era de Paul Kossoff Não essa exatamente, lógico Mas, essa guitarra que David Murray tocou muito nos primeiros anos do Iron Maiden Essa guitarra era de Paul Kossoff E assim que David Murray soube que essa guitarra estava vendo Ele correu para comprar e tal, gastou uma grana ali Mas realizou o sonho de ter uma guitarra do seu ídolo, né? Depois essa guitarra foi sendo modificada ao longo dos tempos Troca de captadores, instalação de uma ponte Floyd Rose E, finalmente, essa guitarra foi aposentada Ele tem outros modelos, porque essa guitarra saiu com a signature dele Que é o caso aqui Eu não estou tocando com ela, inclusive, nesse vídeo Porque ela está sem corda, infelizmente Não tive condições de sair para comprar corda Mas, é uma guitarra que ficou eternizada Ele tem outras guitarras no mesmo padrão de cores e tal Depois, posteriormente, ele foi ter uma outra Fender signature Já é um modelo Sunburst com três captadores mini, né? Mini humbuckers no formato de lâminas Mas é um cara que já usou muita Jackson também Assim como Andrew Smith tem a signature dele David Murray foi um cara que usou muita Jackson Usa Gibson, Les Paul Ibanez, usou Ibanez também, mais pra trás, ali no começo do Iron Maiden E outras guitarras aí, tá? Hoje em dia, estou tocando até com o Flying V, da Gibson Ao contrário de Adrian Smith e Henrique Gares Que são dois exímios compositores Adrian Smith é o terceiro maior compositor da história do Iron Maiden E Henrique Gares já está ali em quarto lugar David Murray não é um cara que se destaca muito nesse quesito Apesar de que ele tem algumas coisas marcantes com a assinatura dele Da formação atual do Iron Maiden, inclusive Tirando, ele só não compôs menos do que Nico McBrain Mas eu queria destacar aqui Dez músicas de autoria ou co-autoria de David Murray Você tem aí na tela Charlotte Arlott Que começa a saga da prostituta Que depois tem 22 Acacia Avenue e tal Depois tem Twilight Zone Uma música que foi single em 1981 Escrita em parceria com Steve Harris Total Eclipse de 82 É um single do Run to the Hills Que saiu na versão gringa do The Number of the Beast Que não saiu na versão brasileira Steel Life do Peace of Mind Com autoria com o Steve Harris Deja Vu também com o Steve Harris Música do Somewhere in Time Public Animal Number One do No Breath of the Dying Não é uma de minhas músicas favoritas Mas está aí Foi escrita em parceria com Bruce Dickinson Judas Be My Guide Aí sim uma música que eu gosto muito Do Fear of the Dark Também em parceria com Bruce Dickinson The Pin Line Between Love and Hate Do Brave New World É escrita em parceria com Steve Harris Rainmaker Outra grande música É parceria com Steve Harris E Bruce Dickinson E finalmente The Man Who Would Be King Do Final Frontier Também em parceria com Steve Harris Apesar de Dave Murray Não se destacar muito Como compositor Ao contrário De seus parceiros Adrian Smith E Yannick Harris Ele se destaca muito Quando o assunto É solo de guitarra Dave Murray é um dos caras Que você pode considerar Ali um dos primeiros Fritadores Ali no começo dos anos 80 É lógico que Para o padrão De fritador De shredder Como se chama hoje Já é um cara Que ele ficou um pouco Para trás Nesse quesito Mas ali na época Nos anos 80 Era impressionante Ver o cara Tocar algo em solos E né Eu tenho muitos amigos Guitarristas Inclusive Que quando a gente Conversa sobre Dave Murray Eles brincam Dizendo que o cara Tem tipo A ligadura Mais rápida do oeste Você pode ver isso Por exemplo Em solos Como o de Esses Rain Que ele fazia Esse é um exemplo Da técnica De Dave Murray Ele é muito fã Também De hammer-ons E pull-offs Que são Você Bater na corda E puxar a corda Sem necessariamente Usar a paleta Então é coisa do tipo Então Dave Murray É um cara Que se destaca Muito Nesse quesito É um cara Extremamente melódico Mas ele é um cara Que tem como característica O improviso Ele mesmo já admitiu Em várias entrevistas Que ele Não se preocupa Muito Em Montar um solo E tocar esse solo Exatamente igual Todas as vezes Ele É uma coisa Que inclusive Eu gosto muito Também é uma coisa Que é uma característica Minha Sem querer me comparar Obviamente A Dave Murray Mas é um cara Que ele 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 faz uma base Uma linha Mas a partir Daquilo ali Ele ao vivo Principalmente Ele faz coisas Diferentes Ele inventa Ele explora O braço É um cara Que conhece muito bem O braço da guitarra E é um dos caras Que eu gosto muito É um dos meus ídolos Dave Murray Para muita gente O melhor guitarista Do Iron Man Eu tenho Uma queda Por Andrew Smith Porque Andrew Smith Tem alguns dos solos Mais fantásticos Mas Dave Murray Não fica muito atrás E junto Ali na década de 80 Principalmente Eles fizeram aquela Que para mim É a dupla mais clássica De guitaristas Do heavy metal Seguida ali de perto Por Glenn Tipton E KK Downing É isso aí Esse foi o vídeo Que a gente Estava devendo Sobre Dave Murray Se você gostou Desse formato Deixa aqui nos comentários Quem sabe A gente não comece A fazer Uns vídeos diferentes Falando Sobre músicos Clássicos Guitaristas clássicos Solos clássicos Deixa o joinha Assina o canal Ative as notificações E fique ligado A gente tem sempre Conte o mundo novo Beleza? Um abraço Valeu Um abraço Vamos lá. Vamos lá.